Saindo do forno um bolo de limão com uma cobertura de açúcar azedinha deliciosa, uau! Olá pessoal tudo bem com vocês? Tudo bem com você Globemir? Tudo bem! E hoje vamos fazer aqui um bolinho de limão super fofinho com creme de leite apenas dois ovos e vamos colocar uma calda com açúcar de confeiteiro. Tá chegando agora no canal? Aproveita, já se inscreve e ative o sininho porque assim o YouTube vai te notificar toda vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Agora já é de casa? Então bora conferir a receita. Bora começar? Bora começar Claudemir? Bora lá pessoal! Esse bolho eu vou fazer tudo à mão em menos de cinco minutos já tá no forno e se você gosta das nossas receitas fica aqui com a gente até o final e siga o passo a passo. No bowl eu coloco dois ovos. vou quebrar aqui só para misturar os ovos e acrescento um copo e meio americano de açúcar são 225 gramas e vou misturar bem até virar um creme. acrescento três colheres de manteiga ou margarina se preferir são 90 gramas e continuo batendo até ficar um creme esbranquiçado. agora coloco 100 ml de leite é meio copo americano faltando mais ou menos um dedo para chegar na risca. venho com uma caixa de creme de leite 200 gramas estou usando o creme culinário mas pode ser creme de leite comum aquele de caixinha. coloco raspas de limão aqui na massa cuidado para não raspar o branco do limão é somente a casquinha mesmo para não amargar. agora venho com o suco de um limão estou usando o limão siciliano mas pode ser qualquer um misturo bem e acrescento dois copos americanos de farinha de trigo 240 gramas. vou colocar uma pitadinha de sal misturo e olha que massa bonita que está ficando misturo e agora por último uma colher de sopa de fermento em pó a tampinha da lata de fermento é a medida exata de uma colher de sopa. mistura mistura os ingredientes da receita eu deixo na descrição do vídeo para vocês. Agora eu vou transferir para uma forma. A forma mede 20 centímetros de diâmetro por 9 de altura e o fundo dela tem 18 centímetros e está untada com um desmoldante caseiro que é esta pastinha maravilhosa que não deixa o bolo grudar. Eu tenho a receita aqui no canal, sempre deixo o link na descrição do vídeo para vocês e vai aparecer um card também. Unto bem a forma e transfiro a massa. Olha que massa! Muito bonita! Olha como que ficou! Agora vou levar para assar. Forno pré-aquecido por 5 minutinhos a 180 graus. E deixo ali de 40 a 45 minutos ou até que você espete um palito e saia limpo no meu forno que é a gás convencional 45 minutos. Veja como ele ficou. Hum! Gostei! Vou deixar esfriar um pouquinho e transferir para o prato. Vou passar a faca aqui só para certificar que está bem soltinho. E agora vou preparar uma cobertura, uma caldinha de açúcar de confeiteiro com limão para ficar bem azedinho. Quem gosta aí de bolos assim, deixe aqui nos comentários com essa cobertura azedinha de limão. Eu tenho aqui 6 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro e eu vou colocar o suco de um limão. Mas eu vou colocando aos poucos, não vou usar tudo. Venho colocando de colherada, coloco uma colher, vou mexendo, outra colher, vou mexendo. Usei aqui para 6 colheres de açúcar, 4 colheres de suco de limão. Não pode deixar ficar muito mole, senão você perde o ponto da cobertura. Agora vou cobrir o bolo. E finalizo com raspas de limão. E agora a hora mais esperada, que é experimentar. Oba, estou com pratinha na mão. Veja, gente, que bolo fofinho. Olha. Olha que macio que ficou. Super simples, fácil, rápido. Gostaram, meus amores? Espero que sim. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E não se esqueçam de compartilhar o vídeo. E me sigam lá no Instagram, arroba bateu, tá pronto. Tchau. 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 Obrigado.